Olá, amigos do meu canal! Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Marcelo Ramos, espero que vocês gostem do conteúdo. Se você caiu de paraquedas, se inscreva no meu canal, ative o sininho, dê o like e comente se você gostou do conteúdo. Eu vou mostrar esse vídeo para vocês, mostrar duas apostas que eu fiz na banca de apostas Bet365. Uma que eu perdi e a outra que eu ganhei. Fica até o final e espero que vocês gostem do conteúdo. Essa aqui eu perdi, olha aqui, esse jogo. Goiás, mais de dois gols. Eu perdi nesse aqui. Depois eu comento como foi que eu perdi nesse aqui, no Atlético Mineiro e América Mineiro. Palmeiras, mais de dois gols. Pia contra Esporte de Portugal, mais de dois gols no primeiro tempo e mais de três escanteios. deu. Esse jogo foi 4x3 no final e mais de 18 escanteios. Olha aqui, o Flamengo, mais de cinco escanteios no primeiro tempo. Deu certinho, deu seis escanteios no primeiro tempo. E mais de três gols, a gente sabe que ficou 4x1 para o Fluminense. E o Fluminense foi campeão. E essa aposta que eu perdi, eu perdi só nesse aqui. O Hélito Paulista perdeu um pênalti aos 43 minutos. Então essa aposta aqui era R$ 5,00 para ganhar R$ 600,00. E eu não ganhei por causa disso aqui. Por causa que o Hélito Paulista perdeu. Teve bola na trave, teve jogador que perdeu gol dentro do gol. E é assim, é complicado. Mas às vezes a gente perde e às vezes a gente ganha. E olha, aqui eu ganhei e agora eu fiquei feliz. Porque aqui eu ganhei, apesar que foi de um valor menor, foi R$ 5,00 para ganhar R$ 205,00. Mas eu ganhei essa aposta aqui. No último segundo, o Ayrton fez o gol aqui do Flamengo aos 98 minutos. E sendo assim, eu ganhei. E olha aqui, o Adesanya, que eu estava esperando o Poatan ganhar numa outra aposta para me ganhar R$ 3.000,00. Mas não ganhei. E aqui eu já coloquei ao contrário. Eu coloquei no Adesanya para ganhar do Poatan. Ele ganhou. Coloquei aqui no Chivas e na Caixa. Estava a 90 minutos. Eu coloquei mais de 10 escanteios. Tinha 9 escanteios. Saiu 2 escanteios depois de 90. Olha, cotação com R$ 5,00. Eu ganhei. E fiquei esperando o Fluminense. Estava 4x0. Eu já perdi. Quando foi aos 98 minutos, no apagar das luzes, o Ayrton fez aquele gol. E eu consegui ganhar esses R$ 205,00. E a banca que eu aposto é nessa aqui, olha. Bet 365. Porque eu faço a casadinha. Eu gosto de fazer essas casadinhas. E ela fica devolvendo ao decorrer do jogo. E é muito legal. E às vezes você se pega, se não pega. Às vezes você está devolvendo muito. Às vezes você não pega, você perde. Às vezes você ganha. Mas é essa aqui, olha. Então, foi esse daí o vídeo, pessoal. Se você gosta de apostar, eu recomendo para você. Você se cadastrar no Bet365. É simples. Você se cadastrar lá. Você manda alguns documentos para ele. O número da sua conta. Você cria a aposta. Já começa a apostar. Depois, ele manda... Tem os códigos que ele manda para você. E você já está apto a apostar. Essa banca é muito legal. O gráfico dela é muito... A atualização dela é muito bacana. Para mim, eu acho uma das melhores. Tá bom? Então, esses foram os dois jogos aí. Um que eu perdi. Cinco para ganhar 600. Perdi. No América Mineiro, ele perdeu um pênalti aos 43. E a outra que eu ganhei aos 98 minutos. Que eu coloquei Fluminense ganhar e pegar a goa. E aos 98 minutos, aconteceu isso aqui. Eu ganhei. Tá bom? E... Outra noite, eu fiquei até com saldo legal. Eu comecei a jogar. Fazer uns outros jogos. Eu não joguinho de roletia lá. E eu cheguei a esse valor aqui. Tá vendo? Esse valor. 600 reais. E eu já vou passar para a minha conta. Senão, eu começo a apostar e perder tudo. Tá bom? Deus abençoe a todos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no meu canal. E vejam até o final do vídeo. Para me ajudar a contribuir. Nas horas do meu canal. Deus abençoe. Fica na paz. Fui.